Pega, 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 pega Minha vizinha só quer pegar Pega, 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 pega Minha vizinha só quer pegar Ela nem pensa em namorar, só pensa em pegar Ela nem pensa em namorar Eu saio, pega Imagina me casar Imagina me casar Pega, 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 pega Minha cozinha, pega Dá um jeitinho no corpo, dá um jeitinho no corpo e diz Minha bunda é linda Ela dá um jeitinho no corpo e diz A minha bunda é linda Pega, 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 pega Ela só quer pegar Pega, 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 pega Ela só quer pegar Pega, 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 pega Ela só quer pegar Não pensa em casar Ela só quer pegar Pensa em namorar Ela só pensa em pegar A periguete diz assim, pior que eu, é tu A periguete diz assim, pior que eu, é tu Pega, 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 pega Ela só quer pegar Pega, 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 pega Ela só quer pegar Ela só quer pegar Pega, 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 pega Ela só quer pegar Ela só quer pegar Pegar, 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 pegar